Abre! Ó! Abre! 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 Eu não tô filmando! Pera aí! O que a gente não faz? Ó, vai agora! Agora vai, vai! Abre! Abre! Que você da puta! Filma essa porra aí, cara! Ó, caralho! Tá, agora vai agora, vai! A direita! A direita! Vai! Ó! A próxima vez! Se tu não filmar, vai apanhar! A direita! Vai! A direita! A direita! Abre! 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 Tá filmando aí no começo, rapaz! Abre! 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 Abre!